Nós é breque de quadro sim, até nós mesmo tem que aceitar Mas toda vez que é oprimir, se eu tô num giro fuma num chá Se dá fuga eles pedem pra parar, se tu para eles vai te atrasar E vai ficar na bota, porque nós tá com a marcha de velar E vai ficar na bota, porque nós tá com a marcha de velar Tipo o FIFI T7 joga, a maleta de nota no colo do TK Depois sai quiet e olha, todas as interesseiras querendo sentar Pega o assinar, pega e bola, aquele que faz o olho do maloca Baixa asquelas até o bico verde, eu não gosto mais de chapa Elas bafora, hoje tem futebol, só que não Hoje é revoada do nível do Neymar, chama as bitch do Faustão Que me chama de patrão, chapô e escovar, quer saber dos milhão Bosa na raca de ouro que eu mandei banhar, derreti dez cordão Ainda tem dez, o kit dá 24k, ou meu um, ou meu dois, ou com o X-Pen Boa chave a Juliette, só que no final das contas Cê sabe, porém, é pra quem merece E nós, tá na luta de uns dias que até, depois eu reconhece Vivo uma vida de chefe, já com os perrecos, eu tô fora dos flecha Eu vivo uma vida de chefe, já com os perrecos Vivo uma vida de chefe, já com os perrecos, eu tô fora dos flecha Eu vivo uma vida de chefe, já com os perrecos Nós é black de quadro, até nós mesmo tem que aceitar Mas tu tá pescando